Sinto o dedo no like, estamos aqui com imagens diretamente do município de Altinho, o tempo tá fechado pessoal, amanhã de sábado, hoje 13 de agosto, e por aqui tá acontecendo a feira da galinha, olha só, aqui a gente tem uns frangos, tá a partir de quanto patrão? Sinto o colega ali, é a partir de 35, é o Graciano, é o Graciano, ele vendeu um por 35 reais, 35, teve um ajeitadozinho né, é, teve um ajeitadozinho, olha gente, mas dá uma tigelada de carne boa, dá, dá uma tigelada de carne boa, boa mesmo, eles estão graúdos né, olha aqui ó, olha a lapa do frango pessoal, e aqui tem o galego rapaz, o galego vende barato demais, o galego não para de vender, graças a Deus, O galego daqui a feira é o galego, é o galego da galinha, aqui é o baratinho, aqui gosta de vender barato, não vem pra brincar não né, não vem pra brincar não, é, aqui é pra vender mesmo, já tem mais uma cliente satisfeita, já vendei uma a ela já, o galego é desenrolado né senhora, pagou quanto aqui na franga? Paguei 30, 30 reais, paguei 30 reais né galego, 2 quilos de carne, 30 reais, dá uma panelada né, deixa eu dar uma panelada boa, e amanhã é dia dos pais, amanhã é dia dos pais, com infeliz né, só botar cheiro aí no fogo né, só botar cheiro aí no fogo e pronto. Olha lá, opa, por aqui a gente tem mais criações, olha, a partir de quanto galego? A partir de 30, 35, a partir de 30 é 35, o galego com 3 quilos, olha, 3 quilos galego, patrão aqui contestou, só acha que não dá 3 quilos não, 3 quilos? Cera daquilo e meia é muito, o cara vai roubar que nem a gota. Galego? Galego dá a gota pra roubar, olha, 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 o chica tá amarelinha, o chica tá amarelinha, o chica tá amarelinha, pro dia dos pais com a minha mãe aí. É, amanhã é dia dos pais né, patrão? É meu filho. Feliz dia dos pais, obrigado pra você também meu filho. Muita saúde pra todos nós. Obrigado, obrigado. Olha lá, o galego tá pegado na negociação, já tá chegando o cliente, ó, esse galego não para de vender, pessoal. E senta o dedo no like, a gente tá direto de Agrestina não, Campos, aqui é Altinho, né? Aliás, mandar um abraço, pessoal de Agrestina, mandar um abraço, meu querido Wellington, locutor. Olha as lapas de galinha aqui, pessoal. E o Bergui já tá vendendo aqui também as criações gouras, né Bergui? Vendendo as galinhas boas de capoeira aqui. Ô rapaz, pra ele criar. Olha, foi cada uma lapas de galinha, né patrão? E a pui. Opa. Pra dar pra eu ouvir, né, não? Ah, o senhor vai levar pra criar. É. E qual foi a média de preço, o Bergui? Vendi a quarenta e cinco, aí. Quarenta e cinco. Oi. Agora galinha grande, né? Galinha boa, galinha boa, com três quilos. Ó, e ali, Bergui, sabe quanto? Trinta e cinco ali. Ah, tem de trinta e cinco, pessoal. Trinta e cinco, macho. Vinte e cinco os frangos. É, vinte e cinco os frangos. Seis quilos de... Seis quilos, rapaz. Seis quilos por vinte e cinco. Por vinte e cinco. Olha o barato aqui, pessoal. Seis quilos de carne por vinte e cinco. É barato, né? É barato, é. É uma tigelada. Opa, e o papai passa bem amanhã, né? E o papai passa bem amanhã, ó. O galinha agora com um bigode desse. É, e um gordinho desse. Até o bigode, né, Bergui? Até o bigode. A gente tá direto de altinho, vai metendo o dedo no like. E o Roberto também tá por aqui, pessoal. O Roberto hoje tá com estoque um pouco, né, Roberto? É, pouquinho, tem pouquinho. Olha, a partir de quanto? A trinta, vinte e cinco. Até de vinte e cinco, Roberto? É, tem. Promoção do Dia dos Pais. Promoção, é isso aí. Amanhã é o Dia dos Pais, né, Roberto? É, Deus quiser, né? Parabéns pra você e todos os papais. Obrigado, igualmente. Olha aí, gente. Quem quiser comprar, a partir de vinte e cinco, vinte e cinco tem galinha. Pessoal que tá curtindo, comentando, senta o dedo no like. De altinho, Campos Salles para a Rede Social.